O Notebook Odyssey da Samsung é ideal pra você que é apaixonado por jogos e quer rodar aqueles títulos mais pesados. Também com uma placa de vídeo de 4GB não era pra menos, né? Dá pra aproveitar os games com os melhores gráficos e na configuração máxima sem ter medo do Note ficar lento ou travar. Além disso, esse modelo vem equipado com processador Intel Core i5 da sétima geração e 8GB de memória RAM DDR4. Esse tipo de memória aumenta a velocidade em que os dados são processados. Ou seja, tudo o que precisa fazer, como pesquisas na internet ou trabalhar com programas mais pesados, fica mais. Tudo isso e o Odyssey não esquenta, graças a um sistema de refrigeração que tira o ar quente da parte de dentro do aparelho. E com isso, deixa tudo protegido de qualquer superaquecimento, pra você fazer o que mais gosta por horas e horas. Incrível, né? Aproveita!